Música Bom, agora a gente está aqui, eu estou ao lado do Yakoff, que é um renomado, um consultor estratégico e um dos melhores especialistas em marketing de causa e valor compartilhado da América Latina. O Yousef tem uma experiência muito grande de consultoria com várias empresas do Brasil, a BRF, são inúmeras empresas no currículo do Yousef e eu vou bater um papo agora com ele aqui sobre essa questão de mobilidade, como que as empresas podem aderir à mobilidade dentro das suas empresas. Yousef, bom dia, tudo bem? Bom dia. Olha, eu acho que a mobilidade hoje, ela está na bifurcação de dois grandes fenômenos, dois grandes processos. Um é, evidentemente, da onipresença digital, da enorme transformação digital que a nossa sociedade passa, que afeta a nossa vida de todas as formas. E outro, pelo fato de que a mobilidade, ela hoje é uma das grandes causas do mundo contemporâneo. E as empresas e as organizações, elas cada vez mais, elas vão se centrar em causas, elas vão se centrar na busca de compartilhar propósitos. Evidentemente, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a comercializar, quem fornece um produto, um serviço, tem um propósito. Mas esse é um propósito, historicamente, muito alto-centrado. Na economia contemporânea, os propósitos das organizações, eles são cada vez, eles envolvem cada vez, uma cadeia maior de interessados, tem um jargão que se usa, que se usa cada vez mais, são os stakeholders, diferentemente dos shareholders, daqueles que detinham ou detêm as ações das empresas. Hoje, as empresas gerem as suas relações e gerem os interesses não só dos seus acionistas, elas gerem os interesses de todos os públicos com os quais ela se interrelaciona. A mobilidade, ela é uma, ela é uma, é uma, é uma, se transformou numa aspiração contemporânea, e ela muda, muda, afeta comportamentos, afeta a qualidade da vida das pessoas. Então, ela, nesse sentido, ela tanto, ela não é uma mera causa para as empresas que, direta ou indiretamente, operam com mobilidade. Ela afeta uma cadeia muito maior de áreas e indústrias. Yacof, e assim, na sua experiência, por tantas empresas que você passou, você enxerga que, no futuro, vai-se ter mais possibilidade de empresas abrirem portas para a mobilidade, para que a mobilidade seja mais real, porque hoje a mobilidade ainda é um conceito muito novo, não é verdade? Então, você acredita que isso, no futuro, as empresas vão abrir as portas para receber a mobilidade, braços abertos? Sem dúvida. Isso tudo vai responder a uma rápida mudança do comportamento dos indivíduos, das pessoas, dos consumidores. Eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar, que é pessoal, doméstica. Eu tive, numa primeira fase da minha vida, eu tive três filhas, e agora, numa segunda fase da minha vida afetiva, eu tive mais dois filhos. Finalmente, encerrei minha contribuição biológica para a Terra. Mas, a minha primeira filha, hoje, ela está com 34 anos. Ela, quando foi chegando aos 18, ela tirou carta e eu dei um carro para ela. Não era uma mega aspiração da vida dela, mas era uma coisa natural. Ela faz parte, fazia parte, fazia parte da cultura de qualquer pessoa de classe média, classe média alta, ter uma perspectiva de dar um carro para o filho, e era natural qualquer jovem querer tirar carta. A minha segunda filha, hoje, está com 28 anos. Ela quis tirar carta, mas ela não quis comprar carro. A minha terceira filha, ela está com 20 anos. Ela não quis tirar carta e nem comprar carro. O que a Clara, que hoje está com 7, o Francisco está com 4, vão querer fazer, eu não tenho ideia. Mas, pelo comportamento da Catarina, hoje, que tem 20, para ela, o maior valor é o transporte público. Então, você pega a redescoberta das pessoas em relação ao espaço urbano, às cidades, uma visão urbanística mais voltada para o pedestre, para a locomoção com baixa pegada de carbono. Então, tudo isso vai ter que responder, a indústria vai ter que responder a essa aspiração. Mais e mais. Fiquei muito espantado, há cerca de 6, 7 anos, 5, 6 anos atrás, num grande evento sobre inovação, organizado por um cliente meu, a GE, que é uma líder mundial em inovação. Ela desenvolveu uma grande pesquisa sobre inovação, e foi feito um fórum que envolvia áreas de governo, ministérios, foi lá em Brasília. E teve uma mesa e estava um representante, um líder de inovação de uma grande indústria automobilística. E ele ficou bastante desconcertado com uma pergunta da plateia, perguntando sobre o futuro do automóvel, o que aquela empresa, que eu não vou nominar, estava fazendo a respeito disso. E eu fiquei espantado, porque ele ficou desconcertado com a pergunta, quando terminou o evento, por acaso nós pegamos o mesmo táxi, indo para o aeroporto. Eu falei, escuta, o que aconteceu? Ele falou, olha, deixa eu dizer o seguinte, nós não temos nada de muito concreto para responder aquilo, porque enquanto as pessoas aspirarem terem um automóvel individual, com todos esses signos que foram construídos ao longo do século XX, impulsionados pela cultura, pelo cinema, para nós é muito lucrativo. Enquanto isso durar, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz hoje. Então, essa é a realidade do mercado. As empresas respondem às aspirações das pessoas. As aspirações das pessoas estão mudando muito rapidamente em relação a essa temática da mobilidade. E ela afeta tudo. Eu vim para cá de metrô e de trem. Moro em Janópolis. Abri uma estação do metrô do lado da minha casa. Eu só me locomovo hoje, basicamente. Eu uso o carro pontualmente para lugares onde a malha de transporte público não... Eu, recentemente, ganhei de presente esse relógio da Apple. Eu descobri para que ele serve. Ele serve para controlar a sua saúde. E ele te estimula a andar mais do que você andava. Você fica... Ele tem uma gamificação que ele fica te estimulando a você fechar os círculos aqui. Então, isso me faz andar mais, me faz pegar mais transporte público. Agora, eu não ando para muita coisa... As pessoas andam para muita coisa que andavam antes. Elas não precisam mais ir no banco. Elas não precisam ir buscar comida. A comida vem até elas. Então, é uma revolução que a gente está vivendo. Então, essa transformação do jeito as pessoas entenderem o trabalho, se relacionarem com o trabalho, se relacionarem com a vida, se relacionarem com a cidade. A inexorável digitalização, que também vai ter um impacto no processo de construção de marcas, de fidelização de consumidores. Não existe mais canal de comunicação. Há pouco tempo atrás, a empresa ia se comunicar. O que ela fazia? Ela comprava página de revista, comprava espaço no rádio, espaço na televisão. Não vai deixar de existir. Mas isso é um residual do que é comunicação hoje. A comunicação está... A empresa se comunica através dos meios digitais a todo instante, a todo momento. Exatamente. E em cima disso, até que eu ia te fazer a próxima pergunta. Porque, como você disse, o próprio consumidor que faz a indústria. Educa a indústria e molda como a indústria vai se caminhar. E na questão da comunicação, com a chegada da mobilidade, a própria indústria vai ter que se criar, se recriar, na maneira de se comunicar com os seus consumidores. Você acredita que no futuro, com a mobilidade chegando, os patinetes e tudo mais, tudo vai ter que ser... Vão ter novas mídias? Vão ter novas maneiras das empresas se comunicarem? Sem dúvida. Acho que a próxima... Quer dizer, a próxima. Quando você fala em digital, não tem a próxima. O próximo já está acontecendo. Eu acho que os... Os devices, as coisas que hoje são as suas portas com o digital, tendem a perder importância. Tudo vai ser digital. A tal da internet das coisas é exatamente isso. Você vai se comunicar através do sapato, da calça, da porta da geladeira, do espelho, do banheiro. Tudo vai... Então, as marcas vão estar presentes em todos esses momentos. Passando informação, conteúdo, disponibilizando serviços, tendo cada vez mais a aprender a como e quando fazer isso. Porque as pessoas não suportam marcas intrometidas. Marcas que te interrompem a atenção, que gritam coisas que você não quer ouvir, na hora que você não quer ouvir. Então, a presença das marcas nesses ambientes, nessas plataformas, vai exigir das empresas um enorme aprendizado. Hoje, elas ainda têm uma cultura de mídia de massa. Elas ficam expocando banners, interrompendo a notícia que você está lendo, ou a música que você está ouvindo. As pessoas vão cada vez mais rejeitar isso. Quando você entrar efetivamente em uma escala da internet das coisas, as marcas vão ter que ainda mais ser sutis. Elas só podem... Elas precisam pedir permissão para poderem se apresentar, se fazer contato com as pessoas. Então, quando você estende isso aos deslocamentos... Eu, por exemplo, hoje, com Cidade Limpa, em São Paulo, e cada vez usando mais metrô, a mídia dentro do metrô, para mim, hoje é uma das principais mídias que me acessam. Você vê como a mobilidade está ligada à comunicação de madeira. Imagina quando a digitalização envolver um ambiente muito mais amplo do que hoje se regisse basicamente do seu celular. Hoje você depende do seu celular para fazer tantas coisas que a gente faz hoje através da internet. Em breve, ele vai se desmaterializar. Tudo isso vai... Todos os pontos de contato, eles vão estar espalhados em tudo aquilo que se cerca. E tudo isso é comunicação. Empresas que não sabem... Por exemplo, a arquitetura digital. Uma empresa fabrica bons serviços, fabrica bons produtos, ela tem uma comunicação coerente, consistente, ela defende causas de interesse público. Aí você vai usar um serviço dela e no aplicativo que ela te oferece, é uma porcaria. Acabou a experiência de marca. Acabou a experiência. Você dá dois toques, você precisa de quatro passos para chegar em uma tela que te interessa, engasga. Foi-se. Exato. Foi-se. Ali, aquilo gera um ruído, gera um desgaste de imagem, de percepção de valor, que subtrai um volume enorme de recursos que foram investidos para construir uma imagem positiva daquela marca no seu imaginário. Perfeito. Bom, Iacof, quero agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, esse papo poderia se estender bastante, porque é um papo muito interessante, como as empresas vão se relacionar, as marcas vão se relacionar, na questão da mobilidade, no futuro. Porque a gente sabe que marca, empresas vêm evoluindo cada vez mais e com o avanço da tecnologia cada vez mais surpreende a maneira como elas se comunicam e evoluem. Então, eu quero agradecer a sua presença. É uma pessoa tão renomada como você estar aqui no nosso evento e falando sobre isso. É um prazer. Para mim também é um prazer estar falando do seu lado. Obrigado.